Salve galerinha do canal vamos lá para matéria policiais do 20 BPM resgatam motorista que tinha sido sequestrado galerinha e apreenderam três envolvidos no ocorrido galerinha do canal FCB 1000 0.12 criminosos armados na comunidade do Danão em Nova Iguaçu foram apreendidos galerinha ainda sem identificação dos autores graças a Deus o motorista se encontra bem se vocês têm mais informações deixe nos comentários se inscreva no canal e deixe seu gostei ativa o sininho das notificações e para não ficar por fora do que rola nas comunidades